Durante toda a minha vida eu tive dificuldade de me posicionar e através daqui do curso eu consegui ter uma reflexão e uma outra ideia, um outro pensamento. Eu consegui perceber muitas coisas, então a Jaqueline que entrou aqui já não é a mesma, é uma outra Jaqueline totalmente renovada. Então é muito gratificante, sabe? E eu indico muito fazer o curso.